Olha, no Rio de Janeiro, equipes de resgate encontram um corpo que pode ser de uma das vítimas da queda de um avião bimotor em Ubatuba, ainda aqui no litoral de São Paulo. O repórter Matheus Coelza acompanha esses trabalhos, já se sabe se é realmente o corpo de uma dessas vítimas. Como é que estão as investigações e os trabalhos no local, hein, Matheus? Tiago, os trabalhos foram retomados hoje, a gente já tem a informação de que um corpo foi encontrado, mas não há confirmação de que esse corpo possa ser de uma das três pessoas que estavam no bimotor. Esse bimotor que nós falamos ontem, né, caiu em São Paulo, no litoral de São Paulo, ele já estava desaparecido desde quarta-feira. Na quinta-feira, as autoridades foram comunicadas para realizar o resgate, que começou por volta das seis horas da manhã, houve uma dificuldade no local. A ideia era que esse bimotor chegaria aqui para o Rio de Janeiro, no aeroporto de Jacarepaguá. Por volta das nove horas da noite, se perdeu todo o contato com o bimotor. As equipes aqui do Rio de Janeiro se dirigiram a São Paulo para poder ajudar neste resgate, nas operações. A gente sabe que também destroços foram encontrados muito próximo desse corpo, que já foi trazido para o Instituto Médico Legal aqui do Rio de Janeiro. Mas não há a confirmação de que esse corpo possa ser de uma das pessoas que estavam nesse bimotor. A família, desde quarta-feira, está com muita apreensão nesse sentido. Foi até as redes sociais se manifestar sobre este caso. Houve um desencontro de informações. Primeiramente, se falou que as pessoas já tinham sido resgatadas, que estavam em condições tranquilas no hospital. Mas isso foi desmentido depois de muitas investigações. O trabalho continua com o auxílio de lanchas. As equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o litoral de São Paulo, justamente pela proximidade que se tinha. Então, o trabalho continua hoje pela manhã. E uma informação nova que nós temos é que esse bimotor não tinha autorização para táxi aéreo. Então, hoje pela manhã, o trabalho volta a ser realizado. A Marinha também ajuda nesse resgate. Tchau. Tchau. Tchau.